Olá, queridos irmãos, nós estamos aqui fazendo uma live. Estamos com os três missionários mais jovens da nossa comunidade. São trabalhadores. A Daniela tem oito anos, né, nossa filha. A amiguinha Júlia, você tem sete, né, Júlia. E o Danielzinho tem nove. Os dois são irmãos. Isso. E eles vão falar um pouquinho pra gente. Daqui a pouco o Daniel vai estar entrevistando os três ministros, as crianças, como que eles trabalham e o que eles fizeram essas últimas semanas, né, Daniel? E também podemos olhar praquela câmera lá. Que ali vai ser filmada. Porque vai ter muito mais pessoas que vão estar vendo lá, mais de cem. Aqui tem vinte e duas. Lá vai ter mais de cem pessoas olhando. E aí, vocês também estão morando no campo. Crianças no campo, né? Sim. Sendo educadas bem pelos papais e mamães. E aí, conta aí. Como é que é ser uma criança no campo, Danielzinho? O que é que você faz durante a semana? Tem bicicleta? Durante a semana, assim, é mais... Lá em casa é mais... Eu faço mais, assim... É... Eu faço mais parte... Eu trabalho com o papai. Eu ajudo ele a consertar eletrodomésticos. A gente ajuda ele... A mamãe também, às vezes, na cozinha, a fazer um pouco de comida. Eu também faço... Eu tô... Eu tenho uma plantação grandezinha, ó. De batata doce. Quantos anos você tem? Nove. Nove. E a Júlia tem quantos anos? Júlia, você tem quantos anos? Eu tenho sete anos. Que bom. E o que que você faz no campo? O que que você gosta de fazer? Nós estamos fazendo uma vendinha de tomates, daqueles pequenininhos. Tomate de cereja, a gente tá plantando e vendendo um cachinho. Que bom. Então, vocês estão aqui no campo. E você, Dani, você faz o que aqui no campo? Quantos anos você tem? Eu tenho oito. Fez oito anos esse ano. E aí, você faz o que? O que que você gosta de fazer no campo aqui? Eu gosto de ir lá na uva. Que eu pego um cordão fininho e eu amarro as uvas pra elas subirem no cordãozinho. Eu gosto de fazer isso. Eu também gosto de plantar, capinar. Glória a Deus. E aí, vocês gostaram dessas nossas crianças no campo? Esses dois são da família Ferreira e essa aqui é Silveira. São amiguinhas. Elas moraram longe por um bom tempo, né? E mandaram mensagenzinha. E tem Oliveira também no jogo. Que é que eles trouxeram Oliveira lá de Maria da Fé, o município mais frio de Minas Gerais. Temos aqui uma plantação. Trabalho missionário. Trabalho missionário. Essa semana vocês foram fazer trabalho missionário. Conta um pouco, Danielzinho. Então, a gente foi viajar, nós viajamos, fomos fazendo um passeio, né? E aí a gente foi e passamos por uma cidade chamada Oliveira. E lá tinha um posto de gasolina e tinha, normalmente nos postos de gasolina tem restaurantes. E nesses restaurantes, nesse restaurante, chamava Graal esse restaurante. E tinha muitos ônibus, muitos ônibus indo lá e parando lá nos estacionamentos que tinha, nas vagas. Aí tinha plaquinha reservada para ônibus e vários ônibus parados lá, enfileirados. Aí as pessoas entravam nesse Graal, saíam, comprava o que elas queriam lá dentro, saíam e entrava para o ônibus. E a gente ficava na saída entregando os livros Felicidade Plena, no Evangelismo. E a gente ficava entregando. Aí acabou, acabou, acabou uma caixa inteira de Felicidade Plena. A gente gastou tudo lá. Duas caixas, na verdade. A gente gastou tudo lá. A gente fez bastante. E também a gente gastou uma caixa desse livro aqui, ó. A grande controvérsia. Nós gastamos uma caixa desse aqui. Demos um, cada livro desse aqui, um livro desse aqui, para os funcionários. Um livro desse para cada funcionário que estava dentro desse Graal. Uau, que presente bom, hein? E o Felicidade Plena a gente dava para as pessoas que estavam lá. E você, Júlia, o que você fez também? Foi igualzinho? O que você conta lá? Sim, a gente evangelizou. A gente acabou toda o Felicidade Plena que a gente tinha lá no carro. Foi uma bênção. A gente pegou duas caixas de Felicidade Plena antes da viagem. A gente pegou duas caixas de Felicidade Plena lá no escritório de agentes da viagem. E duas de grande conflito. Duas de grande conflito. A gente pegou duas caixas de grande conflito e duas de Felicidade Plena. A gente pôs dentro do porta-mala. Foi e gastou uma caixa de grande conflito. Que está sendo publicado pelo IAG. Esse é de capa dura. Tem o de capa mole também. No caso lá foi capa mole que a gente usou. É broxura. Esse aqui é o encadernado. Que bonito. Então vocês gostaram, Júlia? Sim. É muito bom saber que as pessoas gostam de receber. Né, Dani? Você também já entregou alguma coisa para alguém? Ah, a gente tem ido várias vezes. É, a gente almoçava e depois a gente, o Silverino, distribuía uma caixinha assim de folhetos e um pouco de livros para a gente entregar em casa em casa. E a gente entregava, uma vez que até a gente foi no mercado ABC, a gente foi, a gente foi no ABC e aí quando as pessoas saíam, todas as pessoas que tinham instrumento ali ficavam em um cantinho tocando, flauta, transversal, cello, violino, violão e cantando. Aí, aí quando as pessoas entravam e saíam, a gente ia dar um folheto e teve uma mulher que ela ganhou vários livros, porque um que ela ganhou, outro que eu dei, outro que ela quis dar uma bolinha para mim, aí veio a Vanna e deu outro e ela teve vários. Que bom. E guardou na mochila e a gente foi bem legal. O que vocês estão fazendo com isso é proclamar as três mensagens angélicas. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vim da hora do seu juízo e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 9, 12, 20. Que bom. Glória a Deus. Muito obrigado. Alguma pergunta que vocês querem fazer para as crianças, já logo vamos passar para os adultos, ok? Uma pergunta grande missionária desse menino. Adeir, feliz sábado. Daniela Pavese. Glória a Deus para as nossas crianças, né? Muito bem. Saudáveis, estão corados. Vocês são vegetarianos estritos, né? Sim. Não comem nada de animal e então vocês estão saudáveis, né? Coradinhos, fortes, né? Está tudo bem. Não estão subnutridos, não. Então, glória a Deus. Então a gente vai passando para o que vocês gostam de comer aqui. Quem perguntou isso foi a Maria Tavares. O que você gosta de comer, Júlia? Banana. Dani? Eu gosto de comer bastante goiaba, hein? Inclusive tem verdinhas lá no pé. Minha fruta preferida é goiaba. E a azeitona, ela gosta mesmo? Eu também gosto de pepino, azeitona, limão. Eu amo. Limão para mim. E o pepino faz que barulho quando você morde? Cloque. E o Dani? O que você gosta de comer? Eu gosto de comer pera, que é a minha fruta preferida. Aquela bem suculenta, né? Só que é meio difícil de ter na entrada, mas às vezes tem e é muito bom quando tem. Daniela, como que ela se sente ao não ir para a escola? Você fica triste? Não, porque eu sei que tem que ficar o dia inteiro estudando sentada. Mas você quer ir lá para a espalhinha na escola com as outras crianças? Não, porque sempre tem que ficar sentada, né? Ah, tá. Então ali ficaria sentada, né? Mas você não deixa de estudar aqui em casa, estuda também. E aqui, como é que é a aula que o pai e a mãe te dão? Eu tenho cadernos, eu faço aqui muito... É... Conta em matemática. Conta em matemática. Né? Maravilha. E também vocês leem livros de Ellen White? Eu leio, eu tô lendo, eu já li o Enfrentaios todo, o Visões do Céu... Ah, de Ellen White? E tô lendo o Madison. Olha, que joia! A Júlia também tá lendo, já? Sim. Algum livro de Ellen White? Já não acho que vocês estão lendo juntos, né? Qual? Vocês estão lendo qual? Patriarcas e Profetas. Que maravilha! Vocês nunca foram pra escola, né? Convencional. Não. Que bom! Então são puros, vírgenes. É isso aí. Então é isso aí, perguntas. Muito obrigado, viu, crianças? Amamos vocês e vocês também gostaram, né? E eu tô lendo Patriarcas e Profetas, eu li um pouquinho, mamãe. Já li um pouquinho, né? Estamos também ouvindo cada noite a história do Cid Moleira, a Bíblia em áudio. Evitando ali histórias muito fantasiosas de coisas que não estão escritas na Bíblia, né? Então, muito obrigado, tá? Deus abençoe. E agora os adultos. Muito obrigado, Júlia. As pessoas querem saber como é morar no campo. E você já está no campo, na verdade, há vários anos, né? Nós já estamos agora, completamos cinco anos. Cinco anos, completou, né? Completou dia 2 de novembro, completou cinco anos de campo. Cada criança tem uma forma de aprender, né? Tem uma maneira que é mais fácil pra ela aprender, né? E a gente faz, a gente segue esse tipo de rotina, né? Não tem muito... Na verdade, a rotina do homeschooling não é uma rotina, né? É muito amplo, é muito... Cada dia pede uma coisa diferente. Tem dia que a gente está fora na natureza, tem dia que a gente está em casa com cadernos, tem dia que é aula de português e matemática. Às vezes o português entra dentro da matemática e a matemática dentro do português. Danielzinho, passa a Bíblia White, por favor. A biologia física, química, está junto nos afazeres de casa. Por exemplo, quando eles estão aprendendo uma receita, né? Ah, quero aprender a fazer pão, eles pedem. Então, a gente vai ensinar a fazer pão. Aí, eles aprendem matemática, né? Aprendem português, aprendem leitura, porque estão lendo também ali a receita. Aprendem química, por que o fermento é isso, é aquilo, é aquilo, é outro. Exato. Física, por que que... Ah, vamos fazer panetone, tem que virar de cabeça pra baixo. Por que que vira de cabeça pra baixo? Então, gravidade... Tudo isso é no dia a dia. Corre sempre integrando, né? Sim, sim. Quanto menos for mal e senta aí, né? Melhor. Irmã Betty, quando farão mais um vídeo com as outras mulheres de Cristo? Mulheres de Cristo inclui nós também? Inclui a Lívia também. Não, nós, que somos esposa do Cordeiro. Ah, sim. Bom, nós queríamos fazer uma parte 2. Quem sabe em breve, né? Vamos fazer Mulher do Campo, parte 2. Boa, Nina. Ótimo viver no campo. Opa, agora pulou. É... Pera aí. Gosto muito de ouvir. Ah, tá. Gosto muito de ouvir. Tenho uma calma que apreciei. Qual o segredo dessa calma, Betsy? De sua mansidão. Qual o seu segredo de falar tão meicamente, Lívia? Pode falar. Diga. Cristo é manso e suave, não é? Sim. Então, nós procuramos também ser como Jesus, mas a minha mãe é assim. Ah. Meu avô, a Pisa, e assim também, né? Eram todos consagrados. Tem um testemunho da mãe da Betsy Irani lá, você viu? Você que fez o pão integral, né? Diga-me, por favor, de como é viver isolado da família. Ah, da família, sim, né? Os sogros, sogras. É isso que você quer dizer, Isa? Como é viver isolado da família? Nós não vivemos isolados da família. Ah, é no caso? Nós temos comunicação. A gente conversa, a gente liga. A gente visita ocasionalmente. Ocasionalmente visita, só que a gente... É mais ou menos assim. Imagina que você foi morar no exterior. Ou numa cidade longe, por exemplo. Tem muita gente que faz isso, né? Ah, mora em uma cidade e a família vai morar lá no Nordeste, por exemplo, por causa de trabalho. Nós, na verdade, viemos morar no campo não por causa de trabalho, mas por causa de Cristo. E aí é muito melhor do que por causa de trabalho, né? E é bom ter uma distância de algumas horas, assim, dos vôs e vós. Especialmente se você sente que há certa interferência. Que ele fica muito triste quando você dá peteleco e discorda, sabe? Então, é bom haver uma certa distância para não haver, né? Por mais difícil que seja dizer isso, mas a gente ama nossos pais e sogros, mas por amor à criança, se há interferência, né? É bom ter ali... Ok, obrigado, irmão. Já estou indo para o campo. A Ilma falou. Sitinho, só esperando ali o marido. Você que quer que o seu marido se convença para ir para o campo, vai visitar o sítio Ararate. Coloca aí no YouTube. Sítio Ararate. Para você fazer uma visita lá. Isa, olha em apartamento. O que me assusta são bichos, cobras, etc. Isa, a gente se acostuma com isso, viu? Deixa eu responder, que eu sou mulher. Eu tenho muito problema com sapos. Realmente é um problema sério de fobia, né? E lagartixa, chama batracnofobia. Então, a primeira vez que apareceu uma rama, perereca, alguma coisa assim na janela, eu orei seriamente a Deus. E eu falei, Senhor, por favor, manda embora. E nunca mais tivemos problema, né? Já estamos há cinco anos. Se porventura aparece um sapo, que no caso é o meu problema, Deus põe o Daniel perto. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu tive que enfrentar uma cobra, Deus também me deu um meio de escape. Então, assim, o Senhor Deus, Ele nos ajuda nessas nossas dificuldades. Se a gente pensar que Deus é bem pessoal e Ele está conosco, Ele não vai mandar uma prova que você não possa suportar. Se Deus protege as aves, né? Cuidará também de mim. Agora, Deus, Isa, então não se assuste, que isso não seja um empecilho. A Inês quer se batizar. Que bom, procure um pastor adventista. Comentem como é a saúde mental e emocional de vocês diante de tudo que estamos passando globalmente. Sou enfermeira de saúde pública, diz a Maria Tavares. Trabalho dentro de uma grande favela aqui em São Paulo. Olha, então a sua saúde mental e emocional deve estar bem, mas, né? É bem mais complicado, né? Do que a nossa. Realmente, viver no campo é uma benção, né? Essa paz e é tudo de bom. A gente só espera em Cristo todas as coisas, né? Depende dEle a todo momento e Deus permite com que a gente tenha essa paz, paz em Cristo mesmo. Como a gente estava falando, né? Pode cair o mundo, estou em paz, né? Quinta-feira eu estava ali cortando bambu. O dia inteiro, sexta-feira também, aí, a parte da manhã, me cortei. Mas isso aí, sabe? O trabalho é uma benção, me deixa, assim, esgotado. E quando você tem seu próprio sítio, a motivação é outra coisa. É muito mais motivador, né? Fazer muitas coisas ali, bambu, pro forro do auditório. E fazer, né? Preparar mais bananeiras. Estamos crescendo. Fomos aqui passear agora há pouco no Pomar. Vendo as bananeiras novas brotando do chão, o que a Bete plantou, aveia, o que mais? Grão de bico, soja, amendoim, milho e arroz. Que bom, Palmeiras. Salutations chrétiennes de France. Je ne parle pas français. Mais je parle un peu. Dieu te bénisse. Rodrigo Pereira, minha esposa e eu compramos um terreno no sul de Minas. Pretendemos morar lá em breve. Temos dois filhos, a Ana, de três anos, e Jonas, de seis. Gostaria de saber como fazem para ter água e energia elétrica. Eu vou colocar aqui o link enquanto o Ale fala. Ele é eletricista. Bom, normalmente existem algumas maneiras, né? De se ter energia elétrica. No caso aqui do Daniel Silveira, a energia elétrica deles é solar. Então, eles compraram equipamento solar, de energia solar, e assim fazem, e assim tem a energia elétrica deles aqui. O que a gente chama de off-grid, né? Independente do sistema da concessionária. E água, simplesmente, você tem que ter uma mina próxima, onde você vai extrair água, ou por gravidade, ou então você vai ter que realmente ter um aparelho para fazer a água chegar até você, através de bomba, ou mesmo através de um carneiro hidráulico, que não seja necessária energia elétrica. Aí depende de onde você mora, qual é o seu terreno, enfim, né? Mais informações sobre isso, ver com Faustino e a Vânia, questão de carneiro, bomba, gerador, para puxar. A Vânia está assistindo aqui, e ela falou a Betsy assim, não só nos vídeos, mas também no dia a dia. Uma pessoa conectada com Cristo. Um exemplo de fé. Ellen, Elenzita, ali de Mato Grosso do Sul. Deus abençoe vocês que nos mantêm em pé. Oremos uns pelos outros, amém. As pessoas estão acordando. Deus abençoe o pé Cristo, né? Exatamente. Daniel, o MV pensa em convidar o pastor Samuel Ramos para participar dos MVs, uma vez que está morando em Minas também? Ah, eu não sabia que era Minas Gerais, eu achava que era mais centro-oeste, mas, então, o MV já convidou o pastor Samuel Ramos, naquele momento não deu certo, né? Nós pensamos bem parecido na questão da verdade presente, a ênfase, nós não concordamos com a sua abordagem sobre o Apocalipse, mas isso não é impedimento para a gente estar unidos e orar juntos e pedir o Espírito Santo, né? Quando vem a chuva ser ódio, essas facções ou mesmo coisas que se discordam uma coisa da outra vão ficar ainda mais secundária, terciária, né? Devemos, então, ficar de olho nisso. Essa interpretação não é uma doutrina, não é um princípio. Comprei um sítio para a glória de Deus. Que bom, Ricardo Alexandre. Estamos vendo os quatro que caem, ok? Faça de seu alimento o seu remédio. Obrigado aí pelo pensamento. Betis, pela resposta. Milton. Ok. Peraí, eu acho que agora... Ok. Feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. Como é a rotina de ir para a cidade e pregar o Evangelho? E como foi o processo de saída? Estão me preparando para isto. Vocês tiveram uma experiência, ou vão ter, né? Para distribuir algum material impresso. Vocês querem comentar sobre isso? Com relação ao que o irmão perguntou, começando pela segunda pergunta, a segunda parte da pergunta, né? Preparação para sair da cidade, sempre oração e deixando que Deus conduza todas as coisas, né? A gente dá os passos e Deus abre portas e fecha portas, sempre assim. Sobre a distribuição de material, posso falar? Sim. Porque essa é só você gosta, né? Então, sobre a oportunidade... Sobre ir à cidade e pregar o Evangelho, como é que funciona? Então, nós fazemos de cada vez que a gente tem que ir na cidade para resolver alguma questão, seja fazer compras, banco, algum assunto de banco. Então, nós fazemos disso uma oportunidade para distribuir os materiais em todos os lugares onde a gente vai. Então, a gente carrega já no carro, de propósito, para isso mesmo. E nós fizemos pequenas bolsinhas missionárias para as crianças, então cada um tem a sua e por onde quer que a gente vai passando, a gente vai entregando material para quem a gente encontra, certo? Nas filas, no mercado, onde estivermos. Mas, às vezes, Deus permite que o carro tenha algum problema e quando a gente vai ver, é o mecânico que está precisando. Eu acho importante esse ponto que a Lívia está falando, só um parênteses, Lívia. E olha para aquela câmera lá. Porque o que a Lívia falou é importante, porque às vezes a gente pensa, mas por que o meu pneu ficou, furou, alguma coisa aconteceu e agora... E a gente começa a ficar emburrado sem entender, mas às vezes é quem vem te ajudar ou quem você entra em contato que precisava de um material, que de outra forma talvez você não iria encontrar com essa pessoa, né? Como é que vocês fazem, Lívia? Quando vai entregar, você vê um pouquinho a aura da pessoa, será que eu vou entregar esse ou aquele? Como é que vocês fazem? A aura? A aura quer dizer, ela está sorridente, quer dizer que ela é convertida, então já vai o grande conflito? Não é assim que funciona, né? Na verdade, a irmã White tem um conselho que ela nos dá para a gente não fazer a distinção de pessoas, né? Porque às vezes a pessoa que você menos imagina, ela está buscando, ela está sedenta, ela está aguardando. Eu gosto muito também de uma ilustração que um amigo, um irmão uma vez fez, de que toda vez que ele vai distribuir um material, que ele chega num lugar assim, ele imagina o anjo daquela pessoa, ansioso, assim, como que dizendo, é agora, é hoje que ele vai entregar a palavra, a verdade, a luz para essa pessoa que eu acompanho há tantos anos. É hoje que ele vai descobrir, então imagine você passar por aquela pessoa sem fazer a diferença na vida dela, sem deixar a palavra, né? Realmente, esse é um bom pensamento. E é interessante também, uma parte que foi colocada, né? A gente, muitas vezes, a gente até atrasa alguns compromissos que a gente tem pessoais, porque a pessoa está com vontade de falar, de conversar, está sobre as coisas de Deus, e aí você dá mais um pouco de tempo para aquela pessoa. E normalmente, a gente entrega um tipo de material, por exemplo, felicidade plena, e o grande conflito, a grande controvérsia, que é um material, assim, mais robusto, né? A gente não entrega para qualquer um, a gente entrega para aqueles que já demonstram o interesse. Então, quando você entrega um livro, a pessoa, ai, que nossa, adoro ler as coisas de Deus, ela já leva um grande conflito também. Já é automático. A pessoa que fala, gosto muito de leitura, ai, eu amo as coisas de Deus. Então, aquela pessoa que, ela interage, ela busca mais, ela procura mais, ou ela faz uma pergunta mais profunda, que você vê que é uma pessoa que estuda, que busca conhecimento, ai, a gente já passa um grande controvérsia. Ah, sim, ou seja, não vê a aura do rosto, porque a pessoa pode estar numa tribulação, né? Sim. Mas vê ali o que sai do coração, que a boca fala, né? Então, segundo o que ela fala, ai você pode, né? Nós não precisamos nos preocupar também se aquela pessoa que a gente entregou o material, aparentemente, ela não gostou. A palavra de Deus diz que ela não volta vazia. Então, certamente, aquele material vai cumprir o seu dever. Se não for com aquela pessoa, ela vai levar pra casa, uma outra vai receber. Ok, obrigado. A Lídia perguntou aonde ir pro campo. Eu colei aqui o mapa do tesouro. Regiões que não têm presença adventista, pra gente poder evangelizar. Se junte com uma família. Também tem um vídeo chamado aqui no YouTube, coloca, depois você assiste, chamado Forme o Seu Grupo Aqui. É uma questão com roupa de abelha. E ali nos comentários, tem pessoas que também querem ir pro campo, pra você formar grupo. Mas, realmente, é muito perigoso você combinar alguma coisa sem conhecer. Então, se encontre, se encontre de novo. Fale muito antes de fazer qualquer parceria. É, uma convivência, é muito complicado, né? É. Então, quem sabe depois comprar junto e separar tudo. Mas, comunidade, realmente, só em último caso. Mas, é melhor ir pro campo em comunidade do que não ir, né? É, a irmã White fala que não deseja fazer colônias, né? Exatamente. Não colônias, por isso que a gente não recomenda as pessoas verem pra Capitólio. Porque aqui já tem mais de 20 famílias, 30. E a gente tem mantido, assim, essa mensagem de se espalhar, de ser descentralizado. É, é verdade, viu? Aqui na cidade é que dá um grande problema mental, a natureza nos transforma. Ricardo não quer ir pro campo por causa da cobra. É, e ele também não enxerga muito bem. Olha, eu já matei mais de 10 cobras. E você, aqui no campo? Ah, já perdi as contas. Então, é, não pica, não. Não se preocupe. A mulher já matou cobra. A gente mata elas, não é vice-versa, não. É porque as cobras, a tendência delas é querer fugir da gente. A cobra, ela, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Nós somos, eu, por exemplo, antes de me batizar, eu assistia muitos filmes. E eu achava que o que acontecia no filme era a verdade, né? Que aquelas cobras, aquelas aranhas, aqueles bichos, animais assassinos, as abelhas atacavam todo mundo e matavam todo mundo. Mas, na verdade, não é nada disso. Isso é pra colocar medo nas pessoas, né? É muito mais perigoso você viver numa cidade grande, com o nível de criminalidade tão alto como o estado, do que você viver no campo. Os animais, eles tendem a fugir do ser humano. Agora, normalmente, quando acontece um acidente com cobra ou algo assim, é porque, às vezes, ela tá ali dormindo, você esbarra nela, ela não percebeu você, você não percebeu ela. Mas isso é muito, 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 muito rápido. E aí, também tem carvão e tem um carrinho que vai te levar lá pro hospital. Mas o carvão, beber carvão e pôr aqui na picada, né? Enquanto você vai. Olha, eu, com uma semana que tava vivendo o campo, a primeira semana, o primeiro sábado, eu tive um acidente com uma aranha armadeira. Nós fomos morar numa casa que a gente dividia a casa com ratos, aranhas e cobras, né? Então, assim, a gente não tinha... Ah, não. E morcegos também tinham eles. E o primeiro sábado, eu fui levantar, aliás, levantei e fui lavar o rosto e toda aquela coisa e tal. Quando eu fui secar as mãos, a aranha tava atrás da toalha. Só que era um banheiro muito escuro, era uma casa muito estranha, uma casa bem... Bem... O reboco saindo, assim. Então, eles moravam entre os tijolos e o reboco. Era bem assim. A gente não tinha nenhum tipo de entendimento de nada, né? Isso, tanto. E aí, picou e a gente ficou vai, não vai, vai, não vai. O que a gente tinha visto é que vai cair a minha mão, vai apodrecer porque essa aranha... Bom, então, aí acabamos indo na cidade. Mas antes de ir, o que aconteceu? Eu tomei carvão ativado com a donomita e coloquei em plástico também, aonde ela picou. Remédios naturais que Deus deixou. E fomos pra lá. E o médico falou, ah, 72 horas pra acabar com essa dor aí. Você vai ter que tomar esse remédio aqui, me passou um remédio forte. Aí eu passei na farmácia, vi que era muito caro, falei, não vou levar. E mandou, me proibiu de colocar argila e carvão em plástico. Aí eu coloquei assim mesmo em casa e em 24 horas parou. Olha, mais importante apodrecer a Deus do que aos homens. Sim, o interessante é que eu fui no nosso vizinho mais próximo na ocasião, né? Que era um casal de idosos. E conversei o que tinha acontecido e ele falou, olha, a minha esposa, uma senhora já, bem idosa. Ela tomou também uma picada de aranha um tempo atrás dessa armadeira aí. Ela só cavou um buraco no barranco e pôs a mão lá e ficou. Em 24 horas também, no método, eu não fui. Então aí a gente vê como é que a sabedoria dos antigos é maior que a nossa hoje. E a de Deus é superior a todas, né? Você e a Bete moram sozinhos? A Cissa quer saber? Não, temos a nossa filha e muitos anos de guarda. Também o Rafael e a Cláudia moram aqui no chalé do IBC, né? Instituto Bíblico de Capitólio. E o nosso vizinho não-adventista mais perto está a quase um quilômetro. Senhor Vassoura foi que nos vendeu. João Batista, que é nosso vizinho, os pedreiros. Boa tarde, irmãos. Continuando nesse sermão sobre o tempo do fim, foi explicado que Jesus Cristo não voltará em nossa geração. Sermão de teólico renomado adventista. Lamentável isso, mas isso é só o princípio das dores. E a incredulidade, né? Foi por isso que Israel não entrou... É, os fariseus não acreditavam que Jesus convencia se ele tinha vindo naquela geração. É verdade. Aqui teve alguma morte por Covid-19 em Capitólio? Em Capitólio? Não sei falar. Na cidade, no campo eu sei que não. Na cidade não sei falar. Pouco. E se morreu... Não, houveram casos, pouquíssimos casos de... Que falaram que era Covid-19. Que a gente nem sabe mais se é ou se não é, né? Segundo o que a gente ficou sabendo, de pessoas próximas, fontes fidedignas, é que alguns profissionais, inclusive, foram orientados a colocar Covid-19 para qualquer doença de respiratória. Em alguns lugares, em algumas cidades, enfim. Então a gente não tem muita base para saber isso. Mas a segunda onda está vindo aí, ou não? Diz que está. Na França já está. Na Alemanha também já estão preocupados. É porque aqui, na Europa, eles contiveram bem a primeira onda. Então agora, no verão, né? Esbaldaram de... Não cuidaram muito. E agora está vindo a segunda. No Brasil, a primeira já foi meio grandona. Então eu penso que não vai ser assim proporcional. A segunda vai ser gigantesca, na minha opinião, né? De que não vai ser tanto assim proporcional como é na Europa. E inversão magnética, que a Débora G. Barbosa fala, eu pessoalmente não concordo com isso aí, né? Só se for as pragas, né? Mas a Ellen White não predisse nenhuma inversão magnética, uma coisa que vai desencadear isso aí a Deus, né? Se ele vai usar o magnetismo... De alguma maneira, né? Para gerar as sete pragas, né? Fala de terremotos, fala de o mar subindo, fala de que mais? Pragas, pestilência, fomes, terremotos... Sol, que esmerda, solar... Antes... Aqui é a BAC. Antes vocês não tinham sinal de internet em casa. Pelo visto, agora o sinal está dentro de casa. Só que é cabeado, não é Wi-Fi, tá? Então aqui não pega sinal Wi-Fi. Se quiser, mostra a prova pra você aqui. Mas não é Wi-Fi não. É só pela internet cabeada, com cabo. Então nós não temos Wi-Fi em casa. Se eu quiser atender o WhatsApp, eu tenho que ir lá no chalé. Quando nós mudamos pra cá, não tinha nenhum nada, nada de energia. Era só a luz de vela, né? E aí aos poucos fomos tendo outros recursos de bateria e depois o sistema solar. E esse ano que a gente conseguiu ter um sistema solar um pouco melhorzinho, mais forte. Glória a Deus. Então, glória a Deus. 5 anos de campo, né? Ficamos 5... estamos há 5 anos exatamente morando. Então, cada ano, Deus foi nos dando alguma coisa pra ir melhorar. Então nós optamos por não ter Wi-Fi em casa, justamente pra não ter aquela tentação de ficar pendurado lá, sabe? Mas pra ser como se fosse um correio. Vai lá, pega a carta na caixa postal, entrega o que tem que mandar. Assim fica, né? É que nós assistimos àquela palestra lá, Transformação Tecnológica, do Christian Berdal. Põe aí, Transformação Tecnológica. Como o constante zap zap deixa a nossa mente num estado assim que dificulta bastante recebemos o selo de Deus no lóbulo frontal. A irrigação do cérebro fica diferente, alterada, tá? E tomou muito tempo. E tomou muito tempo além disso. Tempo é ouro, dizendo a noite. Eu até tentei ter celular, né? Mas aí eu falava assim, ai, Daniel, me ajuda a lembrar que eu tenho celular, porque eu tenho que ver as mensagens e mandar mensagem, devolver mensagem. Olha, é tão difícil, né? Ter celular e ficar comunicando com as pessoas. Venham para o congresso e me ver pra conhecer pessoalmente nossa princesa aqui. Que bonita. Primeiro, às 5 de abril, né? Então... Sim, nós temos ouropronóveis. Ah, você tem ouropronóveis no quintal, né? Foi ela que me deu uma muda. É bom em muitas coisas, né? Sim. É um super alimento, Olivia? Bem nutritivo. Contém muito ferro, entre outros. A outra pessoa ontem comentou que tem muitos, né? Que tem todos, parecem nutrientes ali. Nós temos noni também, um outro super alimento. Mas banana, nada substitui, né? A velha e boa banana, que ele me ajudou a plantar, inclusive. As primeiras ali. E temos aqui, vamos jantar hoje à noite banana também, viu? Ô, glória. Olá, Daniel e Betts, que Deus abençoe a todos. Queremos mudar para o campo. Podem nos indicar alguém que já esteja a viver no campo, aqui em Portugal. A quem possamos fazer perguntas? Pedro, tem uma família de Luxemburgo, Angélica Monteiro. Veja lá, talvez até está assistindo, Angélica. É Pedro Ribeiro, quer ir para Portugal no campo. Já tem pessoas lá no campo. Todos queremos mudar para o campo. Podemos indicar alguém que já esteja a viver no campo, aqui em Portugal. Veja lá no grupo também, monte o seu grupo aqui. Pedro, tem uma família de Luxemburgo, Angélica Monteiro. Se alguém que está assistindo, Angélica, quer ajudar o Pedro Ribeiro, mais o melhor realmente é ir por você mesmo, você e sua família. Estou alimentando essa ideia de ir para o campo. Não só alimente, mas também pense no seu alimento físico, né? Que logo vai acabar aí na cidade. Irmão Daniel, por que o Senhor diz que a visão do pastor Samuel é diferente de como pensa a sua visão? Como o irmão interpreta o Apocalipse. Nós temos a visão histórica, né? A interpretação é histórica, profética, histórica? É historicista. Historicista, é. Como diz Ellen White, nós não vamos além do que diz Ellen White. Ellen White não fala que, além de um texto só, que parece indicar praga, sobrepaga, trombeta atrás de trombeta, mas além desse, não tem nada que indique que os selos vão se repetir. Um atrás do outro no tempo do fim. Que as trombetas e o que mais? Que vai ter um terremoto anunciando o decreto dominical. É, sabe? Isso aí é ir além do que está escrito na firme palavra profética Ellen White. Seria especulação. Seria, ah, mas pode se cumprir de novo? Pode, mas não pode. O que não significa que se amanhã começar a acontecer, a gente não possa também rever. É porque é uma interpretação pessoal, particular e... Nós não nos aventuramos em pregar isso. Nós não concoramos que se pregue isso, porque aí se não acontecer. É uma grande responsabilidade. É, 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 pregar algo sem um firme fundamento. Logo, logo, nosso Deus está chegando. Precisamos sair das cidades grandes. Exatamente, Carlos Alberto. Qual a diferença do seu pensamento sobre a Apocalipse? A Renata perguntou, já respondi. Boa semana. Bicho, Zaysa falou. Que Deus me dê coragem. Mirtom, todas as cidades da Terra vão virar em túlios e não haverá um pedaço de parede em pé. Grandes, exatamente, Carlos Alberto. As cidades serão derrubadas até o Alicesto. Qual a diferença do seu pensamento sobre a Apocalipse? A Renata perguntou, já respondi. Daniel, o que é preciso fazer para morar aí no campo? Qual é a logística? É um caminhão, botar as coisas dentro, né? Contrate uma empresa de logística e vá para o campo. Não, Daniel. Aluga um sítio. Sim, o melhor passo seria alugar. Para você ter experiência, se adaptar. Mas se você tem dinheiro, vai na raça e compra mesmo. Já, amanhã. Liga lá, fiz uma demonstração como ligar. E antes de ligar, a hora, né? Claro, está subentendido. Amém. E o importante é estar vigiando e ir para o campo ontem já, porque até você poder plantar, vai um ano, pôr cerca e depois plantar, escritura e sair. Então, estamos realmente nos últimos tempos e já era para ontem, né? O melhor momento para mudar para o campo, eu diria que agora, esse mês, porque esse mês é quando você começa, pelo menos aqui em Minas Gerais, a plantar os grãos, né? O arroz, o milho e aí vai. Então, o melhor momento seria agora, para pegar a época da chuva. O Papa Francisco é o último Papa? O Mirto acha que sim. Pode ser e pode não ser também, né? A gente quer que seja, para Jesus voltar lá também. Eu me lembro que quando eu me batizei na igreja, fiz isso do Bíblico, era João Paulo II. Eu achava que ele era o último Papa. Quando eu estudei Apocalipse e tal, profundamente, eu achava que ele era o último Papa, né? E foi. Muitos achavam que ele era o último presidente, já vimos que não é, né? E aí, quando morre, fica uma decepção e muitos aí abandonam a fé. Por quê? Porque você construiu o seu prédio sobre a areia, sobre uma palavra humana. Eu acho que ele é o último Papa. Então, vamos reinterpretar Apocalipse, Bento e faz umas saladas lá, porque não está escrito. Aonde que Ellen White disse, né? Aonde está o nosso firme fundamento. Mas pode ser que seja também. E no céu, vamos ver, né? Não é uma questão de... Porque a gente não deve basear a volta de Jesus a um número de papas, a um número de presidentes, etc, etc, né? A gente tem que se basear sempre na palavra, sempre no está escrito. Por isso que a interpretação historicista é aquela que nos dá mais segurança. Porque aquilo que foi, será novamente. Então, a gente vai seguindo como está sendo a história e a história, ela mostra o cumprimento profético e a gente assim pode andar mais firmemente. Agora, voltando à questão lá da casinha. Você pode construir uma casinha para a esposa com perfuminho e tudo e deixa lá. Quando bater a hora H, né? A sua esposa vai ficar tão agradecida que você preparou o lugar, né? Plantou umas 50 bananeiras e 10 mandiocas. E queira Deus que este seja o último Papa, né? Que Jesus volte e realmente isso aconteça, tá? Não é que a gente não quer que... Ah, eu quero mais tantos papos. Mas muitos aqui estão comentando... Assim, né? Eu faço a inferência de que eles ficariam felizes que não fosse o último Papa. Porque eles estão na cidade ainda. Ai, não dá tempo mais. Espero que não seja o último Papa, não. Oi, crianças. Muito obrigado, irmãos. Como se comportar com o meu marido que está desistindo sem querer ir para o campo. O problema é mudar de país. Moramos na Itália. Já temos um sítio aí no Brasil. Maravilha. Pede para alguém plantar 50 bananeiras e 10 mandiocas aí. E ora para que Deus mude o coração do seu marido. E faz uma cerca para a vaca não comer a bananeira. É importante isso, né? Irmão Daniel, você não usa mais Facebook? Não. Eu saí. Veja lá o vídeo. Transformação tecnológica. Christian Berdal. Christian Berdal. Transformação tecnológica. Eu quero o selo de Deus sobre a minha testa. Lóbulo frontal. Né? Então, agricultura, bíblia, eu respondo o que for preciso, mas eu evito realmente ficar em grupos, WhatsApp. Não aguento, gente. Né? Ficar ali. Vai ser de repente, como ladrão de noite. O que digo, digo a todos. Vigiai. Não acredito, mesa, pandemia. É apenas uma estratégia do sistema papal para vir um decreto universal, lei dominical. Olha, a pandemia é real, não é? Tem morrido pessoas, vírus. É, eu creio, eu acredito assim, eu particularmente creio assim, que tudo o que acontece de forma global tem sim jesuítas por trás e, enfim, iluminados, essas coisas todas aí. É, mas eles usam as questões, eles usam as questões reais e dão uma ênfase muito grande, né? Então, existem muitas pessoas, no princípio até mostraram, existiam muitas, muito mais pessoas morrendo por dengue, zika, chikungunya e etc. E eles estavam dando um boom na questão do Covid-19 aqui no Brasil. Então, há sim, existe, é real essa doença. Mas eles estão fazendo o que? Criando, através da mídia convencional, eles estão criando aí uma mega, hiper, né? Doença para realizar os planos dele. A gente sabe disso, né? A gente sabe que Satanás, ele a todo momento está tentando, mas a tentativa dele não é de implementar a lei dominical, e sim de enganar as pessoas. Então, muita gente fica preocupada com isso, fica seguindo aquele monte de coisa e esquece da preparação. Exato, pode ser uma distração, você quebrar a cabeça para descobrir se é o 5G ou se não é o 5G. Será que é planejado? Quem planejou? Foi um jesuíta ou foi maçom? Foi infiltrado? Ai, vamos pesquisar, vamos passar aqui noites e noites e semanas. Pesquisando. Enquanto isso, olha lá, a sua janelinha de oportunidade para você ir para o campo está passando. Exatamente. E você descobriu que foi o 5G ou que foi o vírus, parabéns. E agora? O que você ganhou com isso, entendeu? Distrações. Eu creio que a gente, em vez de ficar preocupando se é ou se não é, se deixou de ser ou se não deixou de ser, a gente deve se preparar. De que maneira? Lendo a verdade, pesquisando sobre a verdade, estudando a palavra de Deus, os livros, o Espírito e a profecia, e estudando profundamente sobre isso, sobre essa questão. Como ir para o campo? De que maneira? Ah, vou criar uma estratégia, vou planejar, vou criar um cronograma. O que é que eu preciso fazer? Sim. Onde que eu tenho que pesquisar, pesquisa sobre sítios, onde cidades que não têm presença adventista, para eu poder estabelecer minha casa. E se você conseguir o mapa do tesouro aí da sua região, me mande, quer dizer, municípios que não têm presença adventista. Se você tem uma relação, nós já temos de sul de Minas, norte da Bahia e parece que Goiás ou Tocantins. Maranhão também. É Maranhão também. Então, se você tem aí da sua região, me mande quais municípios não têm presença adventista que nós queremos compartilhar com todos, para sermos o sal da terra. Luz do mundo. Acesso ao MV vai ter transporte até Capitólio? Sim. Tá? 1 a 5 de abril. Mulher morando sozinha com os filhos, irmão, acha que é viável, Roseli? Qual a idade? Ir para uma cidade pequena primeiro. Será que é assim? Arrumei uma casa aí uma vez, mas sem condução, não pude ir. O que indica? Vocês têm mãe, né, Lívia, que tem a Cíntia, né, digamos, uma criança, mas mora perto. Porque a gente dá o suporte nesse caso, né? Financeiro. Uma mãe que tem, por exemplo, filhos... Ah, eu não tenho marido, mas eu tenho um filho de 16 anos. Já é um homem, né? Já consegue dar o suporte que é necessário. Não é verdade? Ah, não, eu tenho filhos pequenos, de 2 anos, 5 anos. Eu acho que é necessário rever, orar a Deus e... Ficar perto de uma família. Ficar perto de uma outra família que possa dar o suporte. Ah, não tenho carro, não tenho veículo para poder estar. Então vai para um lugar onde tenha um transporte público, né, um ônibus. Aqui em Capitólio parece que tem uma ou duas vezes por semana, né? Um ônibus que vai para a cidade e tudo. Duas vezes na semana. E mesmo que não tenha vizinhos... Cuidado que está mexendo a câmera lá. Mesmo que não tenha vizinhos... Vem lá se mexeu a câmera. Vem lá se mexeu. Mesmo que não tenha vizinhos adventistas, né, que tenha um vizinho mais próximo. Quem não tem um transporte precisa ter um vizinho mais perto que tenha um recurso, né, que qualquer coisa possa socorrer. Qual vai ser a primeira mulher a ir para o campo sozinha na raça, com a ajuda de Deus? Queremos saber. Alguém de vocês já foi para o campo uma mulher sozinha? Ou então, mais difícil, uma mulher sozinha com criança? Queremos saber. Mas olha, Deus nunca manda... Desculpa. Manda uma prova maior que você possa suportar. Se você falar assim, senhor, eu vou de atalto, está dando certo, encontrei uma casa. Vou fazer minhas caixas. Se o senhor quiser me mandar um marido até lá, eu vou. Se não tiver marido, eu vou também. Deus sempre dá um jeito, não é? Obediência acima de tudo. O que eu ia falar assim, para uma mulher vir sozinha para o campo, não é pré-requisito, não é bíblico que ela tenha que se casar para vir para o campo. Pode ser que Deus tenha para essa mulher sozinha que ela vá para o campo também, por que não, né? Mas ela tem que ser uma mulher destemida, uma mulher que saiba pelo menos algumas coisas, não tenha medo, por exemplo, de trocar um gás, fazer uma emenda no cano, se for necessário. Fazer emenda no fio elétrico, né? Trocar uma resistência de chuveiro. Algumas coisas, o que ela puder saber fazer, né? De repente, vai precisar matar uma cobra, uma aranha. Então, tem que enfrentar essas situações. Jogar pedra. Jogar pedra é muito melhor do que pau, porque o pau você fica pertinho. Você joga pedra mais de longe, uma dica. Isso, então o primeiro passo, como matar uma cobra que o Daniel está dando. Não vai querer matar com a enxata. Primeiro você pega um tijolo e joga para ela quebrar a coluna. Aí você imobiliza a cobra. Depois, ela não vai sair dali, ela vai ficar bem brava com você. Estilingue também, outra ideia. Você já matou com o estilingue? Não, mas eu tenho aqui preparado. Você já usou? Não. Aí você pega e termina. Mas é o que... Fale, Lívia. Olha, eu queria só falar uma outra coisinha aqui. Tem uma ideia para aquelas mulheres que estão sozinhas. Poxa, mas eu queria morar no campo e tal. Então, faça assim. Procure o ministério. Por exemplo, o Ministério de Vida Saudável, um ministério que esteja no campo, você vai e vai ser uma obreira voluntária no ministério. Essa era a última dica. Mas se ela realmente quiser morar sozinha, independente de um ministério, é importante ser destemida e fazer o máximo de coisas que ela puder estar fazendo sozinha, né? Porque já pensou? Ah, o gás acabou, vou ter que chamar alguém. Ah, apareceu uma aranha, vou ter que chamar alguém. Preciso ir na cidade, apareceu uma necessidade. Hoje não é o dia do ônibus que passa na área rural. Então, é importante saber dirigir. E lembre-se que essas angústias, essas angústias de matar um bicho, por exemplo, é nada em comparação com o que está vindo, né? Não pode ser exigente, principalmente em relação ao que comer, né? A gente procura plantar para comer o que a terra vai oferecer. Você já tem um alimento orgânico também, mais saudável, economiza. Porque quando a gente está na cidade, a gente fica assim mais exigente, né? Você vai ali no sacolão, vai no mercado, já compra o que quer. E faz várias receitas, né? Exatamente. Quando a gente vai para o campo, a gente está longe da cidade. Não dá para uma corridinha lá, faltou uma receita, um ingrediente. Não dá para ser tão seletivo, né? Então, é uma vida mais simples. E assim que mudar para o campo... A gente usa o que Deus vai provendo, o que a terra vai oferecendo. Então, isso tudo faz parte. Mas é muito gratificante. Amém. Glória a Deus. O que está acontecendo em Macapá também é só uma amostra, né? Pequenos indícios do que está acontecendo. Greve dos caminhoneiros, segunda onda, quem sabe, vindo aí mais forte depois das eleições amanhã, né? Será que a segunda onda vai vir mais tarde lá em Amapá? Estamos poucas horas da eleição. Como é que vocês farão? Vocês vão votar amanhã? Não, nós vamos justificar. É? Sim, certamente. Sim. Irmão White disse que nós não temos que entrar em questões políticas. Deus vai colocar a pessoa certa lá. E ontem eu postei um texto lá de Ellen White que fala que se o candidato exalta e guarda o domingo, nós não podemos votar nele. Porque vamos estar sendo participantes dos seus pecados que ele cometer enquanto estiver em ofício. Exatamente. Então, é uma forma de procuração que você vai ser culpado pelo outro, sabe? O mais seguro é não votar em alguém, no candidato. Deixar que Deus estabeleça e que ele coloque reis, né? Ok. Irmão, você queria dizer sobre o 5G no cristão viciado em redes sociais? Imagina, já está viciado e mais 5G em cima e ainda fica na cidade? É o início do fim mesmo. Por favor, comentem sobre o calendário cronológico judaico dos 500 anos perdidos. Isso aí já li, né? Mas espera aí, será que ele repetiu a pergunta? Tem uma casa na cidade, estou vendendo ou trocar a casa por um sítio? Tá, depois do sábado vocês respondem para a Selma, quem tiver interesse. Ele está aposentado e só daqui a um ano ele não aceita ir e eu ficar trabalhando. Esperar um ano para aposentar ou vai já? Ora a Deus. Ora a Deus. Salmo 32, verso 8. Leia lá e reclame esta promessa com a Bíblia na mão e Deus vai te mostrar. Ora e jejue. Jejum e oração. Cada caso é muito específico, é muito pessoal. Cada caso Deus vai tratar de uma forma. Mas o tempo urge, né? Sim, sem dúvidas. Ih, agora eu perdi. Onde é que eu estava? Eu estava há um ano. É um ano. Ou foi um ano. Aqui. Bete, se você é uma bênção. Daniel Silveira que eu digo, né? É. Oremos aqueles que querem morrer no campo. Comprou 10 hectares. Formando pomar. Glória a Deus. Luiz. Essa pandemia não é pandemia grave e mais leve que uma gripe. Irmão Daniel, o próximo congresso vai estar em abril? Sim, abril de 2021. Graça. Como que a gente faz que a gente que é sozinha e não tem pra onde ir, irmão? Não aceita as pessoas sozinhas também se tratando de gente ser senhoras já aposentado? Então, nós não temos aqui hospedagens pra pessoas ficarem, né? Não temos aqui um projeto de alojamento nesse momento, né? Será que não existe nenhum ministério cuidando de órfãs? De viúvas? Eu acho assim, né? As mulheres, mesmo sendo pessoas aposentadas, elas ainda têm muita energia pra ajudar outras pessoas. Então, não busque um ministério que vá te ajudar, mas busque um ministério que você possa ajudar. Pronto, então comece um ministério. Exatamente, funde o ministério. Irmã, qual o seu nome? Graça, irmã Graça. Então, vamos. Vamos, não sei. Vamos. Mas que tal começar, então, o ministério das senhoras? Ok, o Edir Wilson já está em Shoppingzinho, Paraná, glória a Deus. Tem uma aqui que quer se unir com a senhora, ela fez assim. É a Roseli. Ó, João. Cuidado com as colônias. Não, mas são elas. Ó, João, pra você, João Anderson, o mapa do tesouro aqui, tá bom? André, sou do Rio de Janeiro, enfermeiro, trabalho em um hospital que virou específico pra Covid, tem pacientes. Você pode colocar o teu número aí, se você quer formar um grupo e conhecer a pessoa, ou venha pro MV, onde você vai conhecer muitas pessoas que querem ir para o campo. Irmã Miriam está morando no campo, com as duas famílias. Você conhece o Timon Ma? Não, não conheço. Timon Ma, conhece, Wally? Agora, recentemente, eu vi uma postagem desse pastor que fala sobre o tempo do fim, mas eu não assisti. Ah, é um pastor, Timon Ma? Não sei se é pastor, se é missionário, o que que é, mas esse é o nome. Ok, mas na grande tribulação vai ter tanta fome que as pessoas vão entrar em nossa casa pra roubar, será? Então, tem várias fases. Se Deus nos deu orientação pra ir pro campo, pois no futuro o problema de comprar e vender será bem sério, então tem um porquê. Vamos confiar em Deus de que isso vai ser de utilidade. por quanto tempo, a gente não sabe, né? Vamos ver tudo isso aí. Nada de falar três anos e meio e linha de tempo. Então, a conclusão é de que não vale a pena ir pro campo. É isso que você quer? Então, ser mais sábio do que Deus? Chegar a uma outra conclusão? Simplesmente confia nele e vai, né? É, as pessoas precisam entender que a ida pro campo é um trabalho no caráter pessoal e particular. Não é assim, ah, todo mundo foi pro campo, todo mundo vai ser salvo. Não, não é isso. Ah, eu não fui pro campo e não vou ser salvo. Também não é isso. A questão é, no campo é mais fácil de Deus trabalhar o seu caráter pra que você tenha o caráter, a vestimenta pra participar das bodas. E outra coisa, obediência, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Sim, sem dúvida. Então, se você faz tudo que você pode pra ir pro campo, mas não deu certo, Deus vai levar isso em consideração. Mas se você fica com o braço cruzado, querendo, ah, Neumar te disse que alguns vão ter que ficar mesmo, e eu acho que sou eu, eu acho que sou eu. Deus realmente não vai poder te proteger, porque isso é uma presunção. E uma outra questão, né? Às vezes as pessoas falam, ah, mas Jesus ainda vai demorar um pouco, não sei quantos anos ainda vai vir. A gente não sabe quanto tempo que nós temos, né? A volta de Jesus pra nós pode ser amanhã. Se acontece uma fatalidade e a gente morre hoje, amanhã Jesus tá voltando. Mas será que eu tô pronto? Exato. Temos que avançar aqui, porque já estamos há bastante tempo, né? A pessoa fala que lá tem muitos assaltos, mas assalto é quando é perto de cidade e perto de estrada. Nós estamos aqui a 30 quilômetros, né? Veja lá meu vídeo, a distância da cidade. Tem um vídeo só sobre isso. O que Neumar te diz, quantos quilômetros? Tá bom? Na angústia de Jacó, o povo fode pros montes. Então, vai ter o tempo de angústia mesmo, que é depois. Que a gente vai confiar só, né? O nosso pão e água serão certos. Não misture, né? Não misture mudar para o campo com fugir para os montes. São duas coisas diferentes. Sim. Dizem até que os que estão no campo terão que fugir. Deus enviará os anjos, certamente. Deus vai tirar daqui pra caverna. Eu só saio daqui pra caverna quando Deus me tirar. Se o senhor permitir, né? Me manda seu WhatsApp, ok? Tô conversando aí entre vocês. Tem pouco adventista, ok? Demorei 12 anos ali. Avançando rapidinho. Não em Capitólio. Infelizmente, já encareceu bastante. Muita especulação. As pessoas veem, ah, os adventistas querem vir pra cá? Eu coloco o preço lá em cima. Então, já está acabando os sítios bons aqui. Vamos nos espalhar. Ok. E a vida no campo é uma ferramenta para a transformação do caráter. Leia lá o livro Vida no Campo. Deus continua abençoando, queridos. Então, acho que foi um bom bate-papo, né? Que tivemos. E querendo acrescentar alguma coisa pra finalizar. Nós vamos, daqui a pouco, fazer o pôr do sol com as crianças. E deixar aí a câmera ligada. Tá bom? Tudo bem? Como se não estivéssemos mais conversando com vocês aqui. E fazer o pôr do sol, né? Pra vocês verem como a gente faz o pôr do sol em família, tá bom? Com crianças. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado pela participação aí, Lívia, viu? Por também estar aqui. Amém. E vamos fazer o pôr do sol agora. Chamar as crianças que estão lá fora. E aí, eu vou fazer o pôr do sol.